Fala galerinha aí, gente não repara meu rosto não, que eu nem virei índio, nem tô participando de nenhum ritual de magia negra, tá? É, que esse vídeo eu vim falar aqui de uma marca, uma marca japonesa. É, eu como, né, ninguém fala que é dentro das lojas de um real, eu falo, né? E até cair minha cara, né, literalmente até minha cara cair. Mas eu vou nas lojinhas de um real, tudo que tem lá de cosmética eu compro, pra testar. Se não deu certo em uma parte do corpo, eu passo na outra e assim nós vai vivendo até cair todas as partes do corpo, né? Até ocorreu o desmembeamento. Mas aí, eu comprei esse aqui, ó. É, o Canebo Freshel. Acho que é Freshel, sei lá, não sei. Mas pra quem não conhece, a Canebo é uma marca japonesa, né? Japão, ele tem uma tecnologia muito mais avançada que a gente. Só que... Um, né, esses produtinhos de loja de um real, eles funcionam, eles foram eficazes no passado? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, a Canebo, ela foi uma marca que no passado, eu não lembro, mas já tem mais de dois anos isso. Ela teve cerca de 54, parece, produtos retirados do mercado. 39 a 54, não me recordo. É, que eu tava dando uma pesquisada pra poder falar, né? Mas uma faixa de 34, 39, 54, não lembro. Eu sei que teve muitos processos de mulheres que usaram Canebo e tiveram marcas no rosto. É, geralmente, foi a perda, a perca de cor, não a geração de mancha. Foi a perca da cor da pele. Foi ficando mais clara, manchada, só que mais clara. Entendeu? A maioria dos relatos, não todos, né? Só que teve também manchas que escureceram a pele e foram retirados de 34 a 59, não lembro. É, produtos do mercado, cosméticos, tá? É, creio eu que esse tenha sido um. Porque eu pesquisei, não achei nada sobre ele, né? E aí ele tá numa loja de um real, no Japão não tá tão falido assim. Não que as coisas não sejam baratas, né? Mas eu falo pelo seguinte, existe a importação, existe N fatores que seria difícil você comprar uma máscara japonesa pro rosto por um real. Não tô desmerecendo de maneira alguma os produtos de um real, não. Eu tô falando que creio que esse, até porque as pessoas desconhecem, né? E às vezes até os lojistas desconhecem, é, que pode ter sido um dos produtos que lá no passado foi removido, porque, bom, tá tudo em japonês, né? Se alguém quiser traduzir, ó, pausa a tela aí, traduz e põe aí nesse comentário, né? Mas à frente não. Só que mesmo assim, ó, natural marine plant, ou seja, é, plantas marinhas, né? Só que, pelo menos aqui na embalagem, não tem validade. Não, tem sim. Não, não tem. Tem lote, né? Ele veio numa outra embalagem, que eu acho que foi reencapado pra disfarçar, não sei. Que eu joguei fora e também não veio ao caso, porque do que eu tô falando é da marca. Então, gente, não tô dizendo que Canebo é uma marca ruim, longe de mim. Eu tô dizendo que tem alguns produtos que se você achar muito barato, não compre não, que pode, pode dar até queimadura, que eu tive um amigo que teve queimadura, tá? Em mim, teve algum efeito positivo? Nenhum. Teve algum efeito negativo? Nenhum. É uma máscara que tem cheiro de cola, que se você cheirar, você vai ficar louco, né? Ela tem uma consistência. Ela tem realmente um cheiro de cola, né? Se as algas tiver cheiro de cola, tá enrolado. Mas então, gente, longe de mim de falar que a Canebo é uma marca ruim, não é isso. Porque Canebo tem maquiagem, Canebo tem N coisas. E pretendo comprar mais produtos. Não de um real, tá? Nossa, minha cara tá colando. Pretendo comprar mais... Tá colando, não, tá dura. É, pretendo comprar mais produtos pra poder falar no canal, pra poder testar também, porque eu gosto de testar, né? Até cair a cara. Mas enfim. O cabelo tava caindo, mas tá aqui, né? E é o que tem pra hoje. Mas é isso aí, galera. É, não tô falando pra vocês com a PECA, até acho que vai ser difícil achar. Só se vocês virem aqui na lojinha do Real, vocês acham, tá? A propaganda. Mas é isso, gente. Deixa o like aí no canal e dá uma olhada pra... Se vocês quiserem comprar por comprar, pra arriscar e achar. Beleza, se vocês acharem mais produtos dessa marca, toma cuidado, porque pode ser que queima a pele de vocês. Mancha a pele, tá? Não existe mais a fabricação deles, tá? A Canebo até pediu desculpas por isso. Porque reconheceu o erro. Mas às vezes vocês ainda vão achar no mercado e pode ter eventuais problemas, né? Então vamos evitar. Valeu, galera. Se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho, né? O balango dango aí. Ativa aí pra ajudar o canal a crescer, compartilha o vídeo. Deixa os comentários se gostou, se não gostou, vai pra... né? Desse modelo. Mas é isso aí, galera. Valeu. Não, pode dormir que eu não vou puxar o pé de vocês. Eu não vou assombrar vocês, tá? Beijo. Até o próximo. Na graça de Deus. Não usem Canebo de um real. Mentira, pode usar sim. Não usa, não. Mentira também. Não usa. Gente, tchau, tchau. Valeu.